Te conhecer, Senhor É o que eu preciso E os mistérios teus Revelam que tu és Deus E outro igual não há E eu compreendo a cada dia Tua vontade em mim Teu Santo Espírito Moldando o meu caráter, Senhor Minhas vontades, meus desejos Sujeitos estão ao teu querer Ao passo que eu passo a te conhecer Ser mais fiel, Senhor É o que eu preciso E obedecer-te, Pai Confiando que o teu caminho é o melhor É o melhor pra mim Tu sabe, Senhor Sabe, suprir é melhor E eu compreendo a cada dia Tua vontade em mim Teu Santo Espírito Moldando o meu caráter, Senhor Minhas vontades, meus desejos Sujeitos estão ao teu querer Ao teu querer ao passo que eu passo a te conhecer E eu compreendo a cada dia Tua vontade em mim Tua vontade em mim Teu Santo Espírito Moldando o meu caráter, Senhor Minhas vontades, meus desejos Ao teu querer ao passo que eu passo a te conhecer E eu compreendo a cada dia E eu compreendo a cada dia Tua vontade em mim Tua vontade em mim Teu Santo Espírito Moldando o meu caráter, Senhor Minhas vontades, meus desejos Sujeitos estão ao teu querer ao passo que eu passo a te conhecer Continua no meu caráter, Senhor Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh